Fala galera, tudo bem com vocês? JC aqui e nesse vídeo muito especial eu vim trazer algumas novidades pra você que é inscrito no meu canal. E você que não é inscrito, cara, não tem nada de difícil em se inscrever, né? Só clica aqui embaixo, se inscreve, já dá um like aí e também ativa o sininho pra que você sempre possa receber as novidades. Nesse vídeo eu vou mostrar meus novos pratos da Anatolia, eu vou falar também sobre aulas de bateria, você que deseja estudar comigo. Eu trouxe duas opções de aula de bateria, então fica ligado aí no vídeo. E também falar sobre uma super parceria com a maior drumshop online do Brasil, o Batera Club. Fica ligado no vídeo, acompanha ele até o final pra você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Fica ligado aí. Fala povo, olha meu kit novo de pratos da Anatolia, grandes símbols, lindos, maravilhosos, perfeitos. Saca só. Chimbal, dry series de 15 polegadas. Crash de 19 polegadas. Jazz Collection. Olha o JC ali, ironia do destino. Prato Signature. Só que não. Splash 10, dry series. Lindo também. Honey Crash 18, Jazz Collection. Olha lá, ó. Honey Crash. E aqui tá, meu Deus. Um dos rides mais legais que eu já toquei na vida. Emotion Light Ride 22 polegadas. Eu vou tocar um pouquinho aqui pra vocês verem o geral desses pratos, né? Mas depois eu vou tá fazendo um review de cada prato desse pra você sacar aí, beleza? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.